Sejam bem-vindos ao Fast News, onde as principais notícias do mundo da WWE você confere aqui de maneira rápida. Então, sem mais delongas, vamos nessa! Recentemente, o ex-gerente geral do Monday Night Raw, Mick Foley, lançou um novo livro. E uma das coisas que mais se destacou nele foi uma dedicatória para Stephanie McMahon na introdução. Já que, segundo Foley, Stephanie foi uma das responsáveis principais para ele escrevê-lo. E embora eles tenham passado por diversos conflitos durante a época do Monday Night Raw, Stephanie é uma das pessoas mais maravilhosas que ele já conheceu. A atual campeã feminina do SmackDown Live, Natalya, está perto de bater um record. Como vocês sabem, essa noite ela estará defendendo o título feminino contra Charlotte no Hell in a Cell. Mas o fato é que, após esse combate terminar, Natalya terá se tornado a mulher que mais lutou em previews na história da WWE. Recentemente, Chris Jericho voltou a comentar um pouco sobre sua última passagem na WWE. Onde, dessa vez, ele elogiou muito os atuais superstars. Onde ele disse que lembram muito Chris Benoit, Eddie Guerreiro e Rey Mysterio. Pois, segundo ele, eles se preocupam mais com a performance do combate do que com o seu ego. Recentemente, a chefona Stephanie McMahon passou por uma entrevista. Onde lhe foi perguntada sobre a possibilidade do lutador de MMA, Conor McGregor, ir para a WWE um dia. Stephanie afirmou que, atualmente, isso é muito difícil. Mas é inevitável que um dia o bobo da corte vá para a empresa. Pois, segundo ela, ele se encaixa perfeitamente. E o marido de Stephanie, Triple H, recentemente, em sua conta oficial do Facebook, andou comentando alguns assuntos. Dentre eles, o que mais se destacou foi quando Triple H relembrou que, há dois anos atrás, The Rock e ele tiveram um confronto. E, desde então, os dois vivem conversando nos bastidores da WWE para, quem sabe, um dia se enfrentarem. E que, embora os dois atualmente tenham calendários muito apertados, é quase certo que, no futuro, ambos voltarão a se enfrentar. E foi esse o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de me seguir no Twitter e também no Facebook, de curtir a página do Facebook e também entrar no grupo. Um abraço, até a próxima e fui!